Se está tão triste A história tem o início, o meio e o fim E não é o fim que tenho para ti Eu te chamei, te separei Dei, te cuidei com o meu amor Se me clamar, te ouvirei Eu sou o teu bastão Eu te chamei, te separei Dei, te cuidei com o meu amor Se me clamar, te ouvirei Eu sou o teu bastão Se está tão triste Pensando em parar Filho, não desiste, estou contigo Eu sou o teu amigo Eu sou o teu amigo Toda bela história Tem uma trajetória Tem o início, o meio e o fim Não é o fim que tenho para ti Eu te chamei, te separei Dei, te cuidei com o meu amor Sim, me clamar Oh, oh, oh Eu te chamei, te cuidei